E aí galerinha, o que que tá falando doidão? E estamos de volta galera para mais um episódio do First Moon, vou sofrer sempre para falar isso, o último que eu fiz foi 5, que inclusive eu nem vi ainda o feedback nem de Kino, que eu tô gravando tudo em uma lapada só, disse que eu gravei Kino e 5, agora eu vou continuar, uns dois dias depois, mas mesmo assim ainda não joguei nem coloquei nem de Kino, mas vamos lá, o próximo aqui seria Dead Ops Arcade, não faz sentido eu jogar né, porque não é no estilo clássico dos zombies, é aquele em terceira pessoa com a visão de cima, tipo do GTA 2, então não vale a pena, então a gente vai agora em Nath Deran Totem, vamos fazer o seguinte, se tiver como, se vocês verem até aqui, coloque aí nos comentários o que você, qual round vocês acham que eu vou cair em Verruckt né, porque não faz sentido colocar o de Nath, porque vocês podem olhar aí o final e ver qual que eu parei né, coloque aí onde eu vou parar em Verruckt velho, porque aí vamos ver quem é que vai acertar esse bagulho aí, caso esse episódio tenha duas partes de Nath Deran Totem, podem colocar também, só que eu acho que não vai ter duas partes não, é, pra saber se tem duas partes é só olhar no título, se tiver escrito parte 1, é porque aí vai ter mais de uma parte né, mas é isso aí, não esqueçam, coloque aí que round que eu vou parar em Verruckt velho, só pra, só pra ver quem é que pode acertar esse aí, vamos falar 2, 3 por aí, mas não tem problema não, vamos lá então, Nath Deran Totem, quando chegar lá na partida eu volto, é, bora lá, isso é um clássico né, se não me engano isso aqui é do World at War, é uma versão remasterizada, eu absolutamente não conheço o mapa, não conheço absolutamente nada do mapa velho, sei nem de onde os zubis vêm direito, hum, help, não, daqui eu acho que não vem ninguém, a não ser que seja, ah, acho que esse mapa é daqueles que, ó, aqui eu não posso abrir, qual arma que tem aqui, M1, só tem a M1 velho, é isso? Caraca, o respaldo dos bichos é muito demorado aqui, véi, só tem a M1 mesmo né, eu jurava que era, esse era o mapa que tinha uma K, ah, aqui ó, K98K, caramba, e não tem um Quick Revive né, tô furdido então, é, tomara que não venha pela parede né, que aqui tinha umas lombra de guim pela parede, ah, interessante ó, interessante nada, esse é tipo um sniper, que porra é essa? Hum, esse aqui daqui a pouco não vai matar é nada, tô até vendo já, véi, eita, parece que a arminha é ruim, hein, pra fazer uns pontinhos só pra, só pra ter esse ponto, eu pegar essa bicha aqui ó, 600, Eita, ferro, véi, então eu não vou ter uma arma pra abrir caminho né, igual eu tive nos outros mapas, tem nada não, vamos lá, hum, esse cara veio por aqui como, ah, tem uma janela ali, pronto, beleza, em compensação, esse mapa tem uma área legal pra correr aqui, tá vendo? Pode ser que isso seja útil, tomara que seja, pra dizer seja, ai, ai, vai demorar um pouquinho, véi, é só por conta do respaldo do mapa, que não é muito rápido, mas tem problema não, é até melhor, que eu não morro no, faltando um, sei lá, não morro com 4 minutos de gameplay né, vamos construir aqui, o foda aqui que eu já falei né, não tem um Quick Revive, véi, Se eu cair uma vez, blau blau, no World at 4 não tinha perk né, pra começo de conversa, é, alguém vindo aqui, tem um brother vindo ali ó, headshot, é, tem mais uns vindo ali, esses bichos gritam, hein, nossa, pensei que tinha um cara do meu lado, véi, deixa eu usar esse aqui um pouco, É uma carabina isso né, cara, é, eu acho que é uma carabina, por isso é estupidez, caraca, carabina aqui, sei não, isso pode ser um erro, acho que eu não vou usar essa arma, não faz sentido usar essa arma, porque eu vou atirar no peito dele, Ah, foi na cabeça, ótimo, porque, porque, que que adianta se eu tenho a outra, melhor usar a outra, cadê, 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 aqui, aí, não mata se atirar no peito, vale a pena não, vale a pena no começo aqui, só pra né, matar com tiro e tal, só que a outra, essa daqui ó, carabina mata mais, com tiro também, As duas são carabinas, então, ah, foda-se, perdido mais que tudo, ai, ai, o que que é aquilo, um sol, ou é a lua, deve ser a lua né, se fosse o sol tava claro agora, bora gente, respawna, tão demorando demais, opa, grita demais véi, para, morre, Pelo menos errei a carrega de uma vez, não é demorado, é tipo, é até demorado, mas, é não, é muito bom, é boa essa arma, ela é qual, ela é daqui ou ela é de lá, não lembro, ela é essa, não, ela é de lá, tá, o que é isso, o que que foi isso, vocês escutaram esse barulho, rapaz, me assusta não, não conheço o mapa, perdi, Boa, grande esmerda, um pouco, um pouco, um pouco, um dobro de, um dobro de pontos véi, ai, eu tô gravando isso aqui de manhã véi, não sei se é uma boa ideia gravar de manhã, eu fico muito desanimado, eu tô com sono ainda, saca, Ah, só que eu tô aproveitando que eu tô sem internet, net vagabunda me deixando sem internet, desde ontem à noite, não vou dizer o dia, porque não vai fazer sentido isso aqui, não sei nem quando é que vai sair, mas enfim, Tô muito tempo sem internet véi, eu tô aproveitando pra gravar né, eu vou ficar sem fazer nada, quem tem internet aí sabe, ainda mais eu que vivo na, é, em volta da internet véi, se eu não tiver internet eu não faço nada cara, Cara, qual é, essa aqui, qual é essa, ah, essa é de 600, então essa é carabina, é, isso, beleza então, carabina é mais cara, Ai, até o momento tá tranquilo, talvez pelo fato dos zumbires estarem muito lentos ainda, zumbires, viu aí né, plural de zumbi é zumbires, aprendo, que isso véi, outro barulho escroto, queria saber que porra de barulho é esse, Hum, tá de lá na caixa, acho que a caixa fica aqui em cima, para véi, de onde que vem esse barulho véi, eu tô com medo, hein brother, hein monstro, que outro, eita, aqui tá vindo um monte, tem que tomar cuidado, se eu morrer, ah, que delícia, opa, carai véi, você grita hein, para, isso que é bom jogar com os, com o som do jogo, O som ajuda muito, é, nossa, só no multiplayer não, qualquer, qualquer jogo, eita, é agora hein gente, acabou, acabou a série, valeu pelo episódio aí, valeu para quem assistiu, porque que eu fiquei preso ali, tomei um tapa aqui não, tomei ainda não, Eita, nossa senhora, ah, ah, será que são essas caixas, essa, morri, nossa, eita, agora eu morro, agora acabou, falou galera, valeu aí quem acompanhou a série, meu Deus, ah, eu tomei dois tapas seguido, Morri no round 4, véi, que ridículo, ah, mas não tem problema não galera, eu vou logo até encerrando o vídeo por aqui, é bom que ele fica curtinho, vocês conseguem assistir até o final, eu espero, então vou nessa pessoal, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem na paz, até mais, e até a próxima derrota, falou! Tchau!